A Ocean Gate confirmou que os cinco membros da tripulação do submarino que estava em uma expedição turística para explorar os destroços do Titanic perderam a vida. O submersível desapareceu no domingo dia 18 e os destroços foram localizados nesta quinta-feira. Segundo informações da Guarda Costeira dos Estados Unidos, ocorreu uma implosão no submersível. Implosão é o contrário da explosão. É um processo no qual os objetos são destruídos ao colapsar sobre si mesmos. A implosão reduz o volume ocupado e concentra matéria e energia. A implosão ocorreu em razão da pressão externa do mar ter superado a de dentro do submarino. A Guarda Costeira esclareceu que encontrou cinco grandes fragmentos do submersível. Primeiro foram encontrados a ponteira sem o casco pressurizado. Essa foi a primeira indicação de que houve um evento catastrófico. Anteriormente, outros destroços do submersível foram encontrados a uma profundidade de 3,2 quilômetros, aproximadamente 480 metros de distância do Titanic. Mais informações a qualquer momento aqui no Blog da Cidade.